Juba, eu te amo, espero te amar, tá assistindo esse vídeo aos 80 anos contigo, abraçadinho, curtindo e te dando muito beijo, a sua mãe. Assim, né? Até porque eu não importo o dente, a língua que tem que sair, né? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais cura. Eu sei, você vai rir da minha vida. Mãe? Oi, tia! E aí, mãe? Tá sabendo da novidade? É, eu sei! Eu sou muito feliz, querida! Obrigada! Eu sou muito feliz, que você respeita muito, que tem a união, muita paz, que Deus abençoe, que você beija um dia entre o bebê. Obrigada, mãe! Isso vai acontecer! Tô muito feliz, tô muito feliz Nossa, demais Tô nervosa, né Ainda Vamos sempre Te amo muito, viu mãe Beijo, beijo Tá Beijo pra vocês também, amo muito Beijão pra Lone Tchau Beijo, beijo E Lone, aprovou Que atravessa o teu futuro O que é que eu quero? Tchauzinho, tchauzinho Ah... Carlos, eu vou levar a mulher pro Rio, quero casar, quero ficar com ela. deutsche, vou ter que ligar pro meu amigo Gaúcho. patterns ou vis Panama?, já sua casa 했어 o i more Parabéns para vocês, o José é uma menina de ouro. Felicidade. Hoje seja apenas o início de uma longa história de amor. Esse dia foi marcando entre o Inversal e o Fabio. Muitos anos de casamento. Que eu amo demais. Bem. Desde que eu fujo eu me aproximo mais. É. E te perder de vista sim. É ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro. Que as lembranças são um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado. Me revirar o sentimento. Revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída. Acabo entrando sem querer na tua vida. E é por isso que eu procuro um lugar seguro. Que as lembranças são um lugar seguro. É por isso que você procura um lugar seguro. E é por isso que eu procuro um lugar seguro. E é por isso que eu procuro uma saída. Amém